Ontem pela Série A2, o Centro Limoerense foi lá no Arruda e disse Comentarista, cala tua boca que a gente pode ganhar. Ontem eu falava aqui, né? O Ibis pode, quem sabe, vencer a partida. Tem tudo pra quem sabe sair com um bom resultado. O Centro Limoerense foi lá e acabou vencendo o jogo pelo placar de 3x2. Resultado muito bom pra equipe do Centro. Sai dali daquela parte de baixo da tabela, fica no meio da classificação e evita até essa briga com equipes como Jaguar, Ferroviário do Cabo, Atlético Pernambucano e 1º de Maio. 3x2 pra equipe do Centro. Então agora a gente vai recapitular o que foi essa rodada 5 da Série A2 do Estadual. Com a vitória do Veracruz na última quarta-feira por 9x1 diante do 1º de Maio. Não é só o atacante Renato Henrique marcou 5 gols nessa goleada. Tivemos a vitória do Vitória na Arena de Pernambuco por 2x1 diante do Torres. Ferroviário do Cabo venceu o Jaguar por 1x0. O Atlético Pernambucano perdeu pro Flamengo de Arco Verde por 1x0. O Afogados venceu a decisão por 2x0, segue na ponta da tabela. E o Centro Limoerense ontem venceu o Ibis por 3x2. Classificação com o Afogados Líder 15 pontos, 2º Vitória 15 pontos, 3º Flamengo de Arco Verde 12 pontos, 4º Decisão 12 pontos, 5º Veracruz 8 pontos, 6º Ibis e 7º Torres, ambos com 7 pontos. Em 8º aparece o Centro Limoerense com 6 pontos, depois dessa vitória. Nuno Jaguar 3 pontos e aí a zona do rebaixamento. Ferroviário do Cabo com 3 pontos. Atlético Pernambucano e 1º de Maio, ambos sem nenhum ponto somado até então. A sexta rodada da Série A2 do Campeonato Estadual já terá início amanhã, com uma partida. O Ferroviário do Cabo joga em casa no Gileno de Carli contra a equipe do Vitória, partida às 3h, lá no Cabo de Santo Agostinho. No domingo, teremos o restante das partidas. No estádio do Arruda, Ibis e Flamengo de Arco Verde. Teremos no estádio José Varedo em Limoeiro, Centro e 1º de Maio. No estádio Odilon Ferreira em Sertânia, Decisão e Veracruz. Na Arena de Pernambuco em São Lourenço da Mata, Jaguar e Atlético Pernambucano. E no estádio Vianão em Afogados da Engazeira, o Afogados recebe a equipe do Atlético Torres.